Você briga, sai do lixo, nem dá tempo de me explicar Desbobagens de cair o queixo, será que não posso me atrasar? Cinco minutos, cheguei atrasado, já recebo apelido engraçado Desgraçado é palavra de luxo, nesse teu vocabulário sujo Me repito e digo que cansei, você fala quem cansou fui eu Não aguento mais ficar aqui, você fica nervosa Entra em minha frente e me diz que não sou nem besta de sair E depois de ouvir tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Segura a maringada Você briga, sai do lixo, nem dá tempo de me explicar Desbobagens de cair o queixo, será que não posso me atrasar? Cinco minutos, cheguei atrasado, já recebo apelido engraçado Desgraçado é palavra de luxo, nesse teu vocabulário sujo Me repito e digo que cansei, você fala quem cansou fui eu Não aguento mais ficar aqui, você fica nervosa Entra em minha frente e me diz que não sou nem besta de sair E depois de ouvir tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar E diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar